Só de ouvir, sem ninguém os ensinar. Quais, quais oliveiras olivares? Pinta-se os roxinóis, caracóis, bichos mais. Percebo as pastas negros, trabolas, galinholas, perdizas, cadernizes, cartazes e pardais. E bucos milheiros, cada vez há mais. Bem pudim ao Sr. Cuco, casar com a cotovia. O Sr. Cuco não quer. O que é que tem de ser? Quais, quais oliveiras olivares? Pinta-se os roxinóis, caracóis, bichos mais. Percebo os pastas negros, trabolas, galinholas, perdezes, cadernizes, cartazes e pardais. E bucos milheiros, Pinta-se os roxinóis, caracóis, bichos mais. Se os roxinóis, caracóis, bichos mais. Percebo os pastas negros, trabolas, galinholas, perdezes, cadernizes, cartazes e pardais. E bucos milheiros, Pinta-se os roxinóis, caracóis, bichos mais. E bucos milheiros, cada vez há mais. Pinta-se os roxinóis, caracóis, 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 caracóis.